E aí seus zoados, beleza? E hoje galera começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado da Ronda E rapaziada mano, hoje eu tava pensando em uma coisa, eu vou te mostrar agora, olha isso aqui Mano, hoje quando eu subi aqui nessa escada aqui, eu vi uma coisa e eu fiquei com muita vontade de fazer Olha isso aqui rapaziada, eu vi essa mini moto rosa, eu vejo ela toda hora quando eu passo da cozinha Eu vou subir pro meu quarto, tá ligado? Eu vejo sempre ela, toda vez que eu vejo ela, dá vontade de andar nela Porque, simplesmente porque ela é rosa mano, quando ela era branca, eu tipo assim, falava uma mini moto e tal Agora mano, uma mini moto rosa mano, porque o Roma que pintou ela de rosa, mano, eu dá vontade de andar Fala se não ficou uma mini moto nervosa mano, olha isso aqui, mano ficou muito louca mano, louca demais Minhozinho, o que você vai fazer, né? Hum, 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 é a dieta A dieta? Mas você não quer esse leite condensado mano? Não, é, deixe de coco mano, a dieta Ah, entendi, é pra... É, é diet O estômago... É, pode nem falar Entendi Eu tava pensando mano, sabe a mini moto que tá embaixo da escada ali? Você sabe que eu gosto de roda Toda vez que eu olho ela ali, dá muita vontade de andar mano Aí é o seguinte mano, eu tava pensando em andar de mini moto aqui em casa Aqui em casa? Aqui em casa Não vai cair na piscina Não, tipo assim, ai é verdade, dá pra andar em volta da piscina também Será que eu tava pensando, será que não dá pra descender a escada de mini moto mano? Será que vai tipo, cair tudo? Tá louco? Vai estragar a mini moto mano Será? Tá É, mas eu queria andar em casa mano, botar o terror, tá ligado? Tipo, o Roma, o Roma tá lá no quarto, tá ligado? Então a gente pega e fica fazendo barulho de mini moto aqui dentro E ele vai descer bravo mano, porque a mini moto é dele, tá ligado? O que você acha? Mano, vai feder a casa inteira de óleo dois tempos É porque... É... Barulho de óleo né? Barulho de óleo não Cheiro de óleo Mas o que você acha que ele vai achar? Eu acho que... Não sei velho Será que eu... Eu acho que não vai gostar muito não né? Mas é só que em casa mano, eu acho que se a gente saísse com a moto e ele não ia gostar Mas aqui em casa ele deixa Mas você vai sujar o chão mano Mas aí depois é... Você limpa? Não Eu não vou limpar não velho Não, você me ajuda então Tá, eu te ajudo Tá bom Mas eu acho que não vai, porque o pneu tá seco É, tomara que não Só o cheiro que o velho vai comer na casa né? Não é bom? Mas passa bom ar, para de comer Mano, você só come velho Não é leite condensado Ô rapaziada, então já que Miguelzinho vai me ajudar a arrumar tudo se... Se alguma coisa der errado, tá ligado? Se sujar o chão, se vaza óleo, se cair gasolina no chão Miguel vai ajudar a arrumar E mano, você pode ligar pra mim que eu não sei ligar Você consegue ligar isso aqui? Acho que você consegue mano, tenta aí Meu Deus Tem que puxar uma cordinha ali Vai, vai Ai Deixa eu tentar Miguel, deixa aí, deixa aí Não tem chave esse negócio não? Será que tem segredo mano? Alguma coisa esse negócio aqui? Acho que é só puxar uma cordinha mano Vai lá, puxar, vamos ver se você sabe fazer Puxa lá, puxa lá Ó mano, eu vou mostrar pro Miguel como que liga a moto, tá? Ai, dói a mão mano Mano, é ruim? Ela vai tipo assim ó Mais móveis Mano, o Romão vai ouvir velho Será? Eita, quase quebrou mano Mano, eu acho que vai sair uma cordinha na minha mão E agora? Agora ferrou mano, como é que vai fazer o vídeo pra mim? A minha moça não sabe ligar Mano Eu não sei se é uma cara Agora ferrou mano, ideia Quem deu você mais uma vez? Por que que eu ta ligando velho? Não sei velho Tá afogado? Eu acho que, eu acho que vai estragar o bagulho Pera aí E agora? Será que tem gasolina? Será os bagulho? Deixa eu ver Acho que tem Ah, tem Tá cheio Tá cheio o tanque mano Você sabe que o Julinho não consegue ligar? O Julinho? É, a Julinho tá aí Verdade mano, verdade Como é que você não consegue ligar? Chame ele lá Julinho? Julinho? E aí? Vamos via Tá mexendo no carro ali, que que foi? Tá mexendo no carro? No carro Da hora o carro né? Eu tava pintando as rotas Ô mano, a gente tá tentando ligar o Minimal do Rom Sem ele ouvir Só que nós não ta conseguindo mano Porque ele não vai ouvir aquela barulhinha que faz Viu? Falei que vai Ele vai ouvir Mas faz o seguinte, então só liga ela pra gente conseguir andar antes dele descer Então tá Vocês não afogou ela não né? Ah, não sei mano Não, não caiu na piscina não Mas vocês não tentou né? Ligar não Tentou várias vezes Tô até vendo já Mas não, acho que ele vai conseguir É, eu já falei que não caiu na piscina Mas tá com ele mas afogou ela Olha lá Eu vejo que eu vejo É, vai virar 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 Rapaziada, vamos arraibir, mano Ei, o que que você vai fazer mano? Ah, mano, eu me liguei, isso é de acelerar, tem que acelerar Mas agora nem deu, mano O que você vai fazer? Ah, mano, foi muito chato, eu ia sair louco pela casa Tinha que a minha moto ia precisar de sozinho, mano Fica arrumando essa assombração lá embaixo, velho Nossa, mano, foi decepcionante, rapaziada Na minha cabeça, esse bagulho tava incrível, tá ligado? Eu pensei que ia pegar a minha irmã Iiii, ia conseguir dar a fuga do Roma, tá ligado? O Roma desceu mais rápido que eu conseguisse ir lá na moto Você quer andar nela? Eu queria Pode andar, mano Eu quero andar na moto O Roma, por favor, mano, liga a moto pra mim, dá uma volta Era mais fácil ter pedido pra ele, mano Fala que ele queria andar na moto e não sabe nem ligar Não é isso, não Ele não sabia ligar Deixa eu ligar Aí, o Juninho ligou Ah, o Juninho é ninja, viu? Liga até caminhão de ré Uh! Liga até caminhão de ré Não! Não! Não pega e virou, viado! Será que vai dar para andar lá em cima? Ela é... É louco, é muito difícil! Viu? Colação boa! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Mano, é tão fácil! Vai lá, vai lá, vai! Vai lá, vai! Pô, ela é o treino! O treino da frente é o de trás, o de trás é o da frente! É, leva na garupa agora! Vai! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Valeu, valeu! Miguel, você é corpo! Vai, vai, vai! Vai! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Vai! Uhul! 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 Vai! Vai! Agora eu vou pegar para dar uma volta, para ele ver como é que você anda nessa mini-moto! Espera aí! Deixa comigo agora! O que é você? É! Morreu! Mano, deixa eu mostrar para o homo como é que faz, e depois você anda, pode ser? Tá! Tá, ligar lá primeiro! Não! Mostra para ele como é que faz, homo! É, eu ia fazer isso! Mostra para ele, mostra para ele! É assim que faz! Eu fui tão ruim assim, mano! Ele vai te mostrar como é que é! Vamos ver! Eu! Uhul! Mano, ele domina, velho! Eu não consigo nem colocar a perna no bagulizinho! Eu liguei as pernas assim, ó! É assim, mano! Pô, mas domina, né, mano? Domina! Será que você consegue fazer igual? Deixa eu tentar a robo! Robo! Minha vez! Que risco, mano! Deixa eu ver que o dono não viu! Ah! Ai, quase! Você viu? Já viu? Eu vi! Acabou, agora acabou! Acabou o gasolina! Acabou? Acabou? Acabou! E agora? Chega o davante! Vai ali e pega um pouco da davante! Não, demorou! Vamos pegar mais! Vamos pegar mais! Acabou não! A brincadeira só acaba quando alguém se machuca! Vai! Tá tirando já? Da minha não! Da sua! Não, a minha tá lá atrás! A sua já tá aí! Eu fui, ó! Não tem nada! Aí tem sim! Tem sim! Tem! Não tem, Miguel! Ouviu o barulho? Se eu tirar, eu não chego no posto depois! Rapaziada! Da hornet, mano! Não vai dar pra tirar, mano! Não dá mesmo! E que que a gente vai fazer? Já que tá sem gasolina a motinha, mano! Eu vou falar pro Miguel me empurrar! Que que cê acha, Miguel? Empurrar? É? Quer me empurrar? Posso te empurrar! Posso, posso te empurrar! Posso te empurrar! Posso te empurrar! Não! Não, né? Não! Melhor não! 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 Assim, ó! Quase! Quase caiu! Nem brinca! Rapaziada, a gente acabou de pegar um pouquinho de gasolina que tinha lá na minha fama, E já colocou um pouquinho na mini-moto, porque é bem pouquinho que usa pra andar, só que ela acaba bem rapidinho também! Só que é legal, mano! É legal! Tomi, agora que a gente já colocou um pouquinho de gasolina na mini-moto, vamos tentar fazer na escada, igual eu te falei? Não! Vamos, é só uma vezinha só! Vai estragar, velho! Vai descer a escada que é mini-moto doido! Só porque eu não sei andar? Não, não é porque você não sabe andar, mas é uma escada e uma mini-moto, né? Tipo assim, mini-moto é feito pra andar no reto, né, mano? Entendi! Só uma vez, então! Não, vai estragar! Mano, eu vou... O Miguel falou que ele vai me ajudar e eu vou tentar descer na escada! Êêêê! Êêêêê! Ó, mas você tá vendo aqui, né? Se quebrar não é culpa minha! Quer descer a escada de mini-moto! Não, vai estragar tudo! Tá louco? Não, vai quebrar, mano! Não, não vai não! Ela é uma moto infantil, não sei nem o que a gente tá fazendo andando nela, mano! Mano, a gente tá em dois, mano! Em dois na escada? É isso? Ó, pode acontecer três coisas! O quê? Quebrar a escada, quebrar a mini-moto e quebrar os dentes! Essas três coisas que podem acontecer! Aí a brincadeira acaba! Eu acho bom não fazer isso não! Na moral! Tá bom! A gente... Todo mundo decidiu o que vamos fazer! Uhuuu! Todo mundo decidiu o que vamos fazer! Nada! Não, vai descer a escada de mini-moto! Não! Êêêê! Aê, Miguel concordou? Não! O Roma concordou? E todo mundo concordou aqui da casa, mano! Vamos descer a escada de mini-moto! Ih, tá animado, hein, mano! Tá animado! Olha isso! Aê, rapaziada! Cês falam... Fala pra mim se ele não quer descer isso aqui na escada também! Olha o jeito que sobe! Hehehe! Subiu também! Subiu? Subiu! Vai! Vê se dá! Tem que ligar a motinha, mano! Tá, mas pera aí! Vou ver a estatuia! Ah, minha... Nossa, idade! Pera, pera, pera! Não, não, não! Tá pegando embaixo, né? Não vira! Será que não vai dar? Não, vai quebrar a motinha e vai pegar na escada ainda! E se eu jogasse nessa menorzinha aqui? Vê! Vamo ver! Eu acho que é a mesma coisa, velho! Porque aqui, ó... Quer ver? Rapaziada, pelo que parece não tá dando muito certo! Porque a motinha tá pegando na escada aqui no chão! Aí essa escadinha menorzinha... E olha o tamanho dessa escada aqui, mano! Se você... Esse aqui vai... Pegando no chão também! Ah, mentira! Sério! Sério? Ah, mano, e outra também, velho! Por quê? Já tá forçando a motinha assim, ó! Já tá forçando, ó! Aham! Aí mais que o seu peso em cima, velho... Vai quebrar! Tá me chamando de gordo? Não! Tô falando que... Não! Mas é um banquete de criança, né, velho! Ah, é verdade! Porque... O nosso peso em cima aqui, velho! Ele vai forçar mais um monte a motinha, tá ligado? Nossa! Para, para! Ela tem dobrando e tá pegando o chão! Vai estragar... Vai estragar a escada aqui! E vai quebrar a motinha no meio também! Sério? Sério? Então não vai dar muito certo não, velho! Demorou! Não deu certo não! Mas que seria legal! Seria descer essa escada aí de motinha, pessoal! Isso é louco, mano! Isso é louco! Foi! Aí você ficou com uma cara tipo... Quero, mas não pode! Quero, mas não pode! Bom, rapaziada! Meio que a gente tentou, tá ligado? É... A gente colocou a motinha aqui só para ver se ia dar certo! Mas pelo que parece, mano, não tá dando certo! Porque ela tá pegando aqui na escada... Tipo, quando ela faz assim, o meio dela pega na quina da escada! E com mais, tipo, eu e o Miguel em cima, que a gente tinha meio pesado, pro tamanho da motinha... É... O que vai acontecer? Vai pegar no meio da escada e vai, tipo, ralar a escada inteira descendo! Então... Eu não tenho nem dinheiro pra comprar uma motinha dessa pro Roma! Imagina uma escada dessa, que custa mais de 15 mil reais! Sei lá quanto custa uma escada! Vai lá guardar! Vai lá guardar! Porque deu ruim! Bom, enfim... Vocês entenderam o que eu quis dizer! Tipo assim... Deixem nos comentários aí! Se vocês quiserem alguma coisa com a mini moto, eu posso tá trazendo! Demorou? E também, rapaziada! No meu primeiro link na descrição do vídeo vai tá meu Instagram! Me segue lá porque... Esse rolê todo que teve aqui agora, mano... Eu gravei pro meu Instagram! Nossa história! Alguma coisa! Então se você quiser saber por fora das câmeras todos os dias, tá ligado? Mano, é no meu Instagram! É mais ou menos o meu segundo canal lá! E também mais uma coisinha, mano! Se inscreva no canal, rapaziada! Se inscreva no canal porque... Mano, todo mundo vê o vídeo! Fala que veio pelas notificações, mano! E isso é demais, tá ligado? Eu sempre deixo o coraçãozinho nos comentários que o povo fala que veio pelas notificações! Então, mano! Se inscreve no canal pra você receber a notificação! E eu espero, mano! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se vocês gostaram, mano! Deixe seu like! Então é isso! Valeu! Falou! Boa!